Agora a gente tem 4 Eu lembro até hoje que você me levou No restaurante Português, acho Sinistro Um restaurante top Não foi assador não, cara? Eu sei que você me levou No restaurante top em Madrid Eu falei, caraca, muito boa a comida E a vida aí, como é que tá? Cara, tá indo A Clarice tá com as crianças no Brasil Eu tô aqui Com o Caio e as minhas afilhadas E a gente tá esperando passar Assim, cara, com Positividade Cara, a gente tá treinando Fazendo aqui Tentando treinar de manhã à tarde Um dia sim, um dia não O Real Madrid passa pra gente a programação lá A gente tenta fazer E, cara, pouco mais esperar Brincar pra caramba com as crianças, né? Porque elas não param um minuto E é isso E aí, como é que tá a situação? Tá, tipo Então, irmão A situação tá praticamente A mesma, né? Acho que Tem que ficar em casa Tem que cuidar Uma notícia que nós temos ainda Agora nos Prolonga Tem muito mais, assim, de Deus Que bom E vejo que, cara, esse momento É um momento Ele trouxe todo mundo pra casa Fica na sua casa Cuida da sua família Aproveita da sua família Aproveita do seu filho Hoje Hoje eu vi A irmã da minha esposa Falou Nossa, tá sendo muito legal Eu dar aula pra ele, sabe? Eu vou sentir falta depois Tá entendendo? Sim, sim O meu Que trabalhou comigo há muito tempo Falou assim Cara, meu Sério, cara Ele falou Não aguento mais Eu falei Meu, calma Fica Aproveita e daí o que aconteceu Foi pra São Paulo Foi comprar comida O que aconteceu? Teve um acidente de carro Não voltou mais pra casa É, então Eu acho que esse momento É um momento muito Um momento raro na vida, né? Porque quem esperava Que acontecesse isso, né? Nada Quem esperava Que ia ficar em casa Então, acho que Você tem que aproveitar o máximo O momento que você Pode ficar mais em família Eu acho que Esse projeto Que você tá criando É um projeto muito bacana Acho que Que você tem que tocar O coração de muita gente Porque Deus quer mostrar pra gente Que a gente tem que ter Paz no coração Igualdade Eu acho que Não é aquele que tem mais Aquele que tem menos Porque Se As coisas continuam assim Vai ter que cada vez mais Respetar com esse Com essa bombaz As pessoas Nós temos que Se Lá embaixo Acho que Às vezes Ele não tem a condição Então Esse Estou feliz De fazer parte De novo Se Encontrar Por uma causa Tão especial Assim É bem legal Não Isso vai Assim É Não cai Por outras colheres Das pessoas E tal Eu mandei mensagem Pra você E cara E eu acho que São mesmo E fez Eu escolher Essas pessoas Esse propósito De ajudar As pessoas E como você disse Se cada um Ajudar um pouquinho Todo mundo Vai Vai ser Vai ficar bem No futuro Entendeu É muito difícil A situação Que a gente está passando Mas A gente tem que ser positivo Nesse momento E ver Onde a gente pode melhorar Onde a gente pode crescer Onde a gente pode ajudar E acredito que Cada dia que passa Está sendo muito mais difícil Porque a gente quer pra rua Quer fazer coisas Quer sair E tal Mas Tem o outro lado Da moeda Que a gente pode aprender Muita coisa em casa Também Com a nossa família Entendeu Mas isso Importante pra caramba É A situação É É É ruim Mas a gente Também eu acho Que tem que ser Tem que ser um pouco Um pouco positivo Né Eu acho que Nós temos que ser positivos Nós temos que Confiar em Deus Que as coisas irão passar Eu acho que Cada um fazendo aquilo Que Em cada lugar Eu acho que A Espanha A Madrid Tem um jeito São Paulo Brasil Tem um jeito Eu acho que Todo mundo fazendo Aquilo que tem feito E pessoas que Podem ajudar Eu acho que Deveriam ajudar Sabe É Vejo que Isso Que Nós conquistamos Isso Nada foi tão fácil Conquistar isso Que a gente Consegue hoje Eu acho que a gente Trabalhou muito A gente saiu muito cedo De casa A gente batalhou muito Parece que é muito fácil De Ah Eu vou jogar no Real Madrid Eu vou jogar no Milan Eu vou jogar no São Paulo Eu vou jogar aqui Aqui E acho que É muito fácil Mas não É tudo com trabalho Muita dedicação E graças a Deus Com a oportunidade Que a gente teve A gente conseguiu isso Então acho que É como isso Eu acho que Todo mundo Precisa de uma oportunidade Também Por que você não Dá uma oportunidade Para alguém comer Alguém ser cuidado Alguém ser medicado Como eu estou ajudando Esse pessoal Que é uma ONG Muito legal De médicos de rua Então Está sendo um momento Muito delicado Espero que a gente Possa fazer Muita coisa Não Com certeza Como foi Vejam O porquê Que eu Vê Por que Por que não A gente também Teve a nossa oportunidade Então De ser visto Por um médico Agradecer Mais uma vez Tu é um cara Cara Dispensa comentário Eu lembro Só vou contar uma história Que eu falei Para o Caio A gente A gente Foi a primeira Convocação A segunda A terceira E tal Aí falaram Estão falando Que vai vir Um 8-9 Que é muito bom E tal 9-9 Bom pra caramba Pô Os 8-8 Não, não Estão falando Que o moleque Do Internacional O 8-9 É muito bom Beleza Escuta essa Primeira bola Do jogo Do treino Coletivo Lembra não? Tum Gol Aí ficou um silêncio Assim no treino Aí eu falei É O moleque é bom mesmo O moleque é bom Eu lembro Que o Samuel Que era zagueiro Lembra? Do Atlético Mineiro? Claro Está te procurando Até hoje Muito bom Esse 8-9 Aí é bom Que legal Muita história Muita história Não, tem muita coisa A gente foi num lugar Eu não estou muito lembrado A gente foi num lugar E a gente Pô A gente queria muito Entrar num lugar Acho que era pra comer Algum lugar Assim Há muita gente A gente queria muito comer E a gente não conseguiu E aí a gente Meu Como que a gente vai entrar Aí a gente Beleza Vamos ficar aqui E esperar Aí a gente Fala Marcelo Vamos embora Não dá mais Marcelo Real Madrid Marcelo Marcelo Com alucinado Marcelo Marcelo Vem aqui Vem aqui Aí a gente entrou Você entrou O cara Deu moral Pode crer É Cara Muito bacana Mas Graças Cara De verdade O teu talento Hã? Graças a você Você conseguiu tudo isso Essas coisas que você tem Na sua vida Pelo seu talento Cara Sim Mas é aquela coisa De oportunidade Também De Não fazer mal a ninguém Acho que é difícil Mas a gente sempre Quer ajudar E cara É isso A gente com certeza Vai fazer mais coisas Se Deus quiser Isso vai passar Mas Cara Todo mundo bem E é por isso Que a gente está aqui Tentando ajudar as pessoas E quando passar A gente vai continuar Fazendo coisa Vai ter o casaco Agora é seu né É Agora é meu Irmão Não tem como Mandar agora pra Madrid Tamo junto Irmão Olha quem apareceu Olha quem apareceu Thiago Ele quer zoar Ele quer zoar Ele já sabe né Thiago Silva Eu não vou Eu não vou falar aqui O apelido dele Porque se não O pessoal vai Estar na casa do Thiago Uma vez E era ano novo E tamo lá Conversando Conversando E aí Era meia noite Meia noite e dez Pô Mas já passou Réveillon? Mas depois Thiago Você Você Thiago Você Não contou essa história Pra mim Você não sabia Conta outra Vamos Lembra Na Olimpíadas De Pequim Aí tinha guia A guia vinha com a gente Aí vinha E a gente falou assim Meu Thiago O que que significa Essa tatuagem sua? O que ele tinha aqui? Ele fez o A cara Ele fez um peixe Por cima É Aí todo mundo Meu Vamos lá Perguntar Ele E aí Thiago O que que significa Você leu? Era Paz Alguma coisa Aí chegou pra guia E a guia Biblioteca? Juro Aí Mentira não Não é mentira Tava escrito Biblioteca Embaixo É Isso aí mesmo Embaixo Mas não era luz De força? Não É uma coisa assim É isso aí Luz Paz A mulher falou Não sei se chama Isso aí Thiago não é mentira Ele tá escrevendo que é mentira Não é mentira Não, não é Ele sabe que não é Mas Lembrança boa História boa Por tudo Que você tá fazendo Obrigado também Manda um beijo grande Pra tua esposa também Ela tá aí Tá na live Eu vim aqui Eu acho que Pera aí Ela riu ali Da história do Thiago Cara A primeira live Foi maravilhosa também Muita gente doou Então A gente tá inspirando Outras pessoas A fazerem o mesmo Né Cada um Como pode Mas Se Deus quiser A gente vai Sair dessa E obrigado Mais uma vez E Cuida do meu casaco Né Fica com Deus Beijo em Você Na sua família No Caio Na esposa No Enzo Na sua Seus pequenininhos Pequenininhas Aí Se cuida Grande abraço Irmão Valeu Irmãozinho Tamo junto Tchau 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 O que é isso?